Paola Oliveira e Diogo Nogueira preparam juntos um bacalhau-abraz. Como é que dá certo, gente? Eu vou dar água fria pra falar dos milhos. Você tem que deixar o azeite e ficar quente. Ai, desculpa, mas vai dar certo, vai dar certo. Ai, seu pátio eu gosto. Você acha o pátio mais bonito, ó. Já tá? O que a gente vai ter agora? A cebolinha. Tá cheiroso. Mas, ó, tá assim, tá bonitão, vai. Se tu me dibia um pouco, só um minuto, ó. Tô esperando esse momento. Tá, garoto? Tocinha. Meu assistente de cozinha. Batatinha palha. Tá pronto o bacalhau-abraz. Feito pela Paola Oliveira. Isso, ó. Agora a gente vai, ó. tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti